De F8 senta na curva a 180 Duvido tu pegar os moleque malota Conexão São Paulo, hoje vai voar nota Passando eu tô de giro, eu sei que elas posam DM ou sinal dentro de um corala Vai ser um cão chamando uma gos pop agora Eu vou encostar no baile com a nova meiota Naquela maciota ela desenrola Enrola o cabo que hoje é fuga Adrenalina louca, loucura noturna Enrola o cabo que hoje é fuga Adrenalina louca, loucura noturna Enrola o cabo que hoje é fuga Adrenalina louca, loucura noturna DJ G de novo porra De F8 senta na curva a 180 Duvido tu pegar os moleque malota Conexão São Paulo, hoje vai voar nota Passando eu tô de giro, eu sei que elas posam DM ou sinal dentro de um corala Vai ser um cão chamando uma gos pop agora Eu vou encostar no baile com a nova meiota Naquela maciota ela desenrola Enrola o cabo que hoje é fuga Adrenalina louca, loucura noturna Enrola o cabo que hoje é fuga Adrenalina louca, loucura noturna Enrola o cabo que hoje é fuga Adrenalina louca, loucura noturna Cê é louco, tineguinho MC DK era oito É ele mesmo, só de lança granada Emrola o cabo é fuga Matignon E aí Música 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 Tchau, tchau.